Vamos lá então galera, vamos começar a nossa jogatina aqui e nós vamos continuar nosso World Conquest Vamos só dar uma olhada aqui como que tá o mapa, quase todo pintado de cóptic né, mentira não tá quase todo não Tem metade do mapa pintado de cóptic e a outra metade não, vamos lá, vamos continuar ruxando esses caras aqui Deixa eu ver inclusive como que tá essas coisas aqui, tem muita coisa pra gente converter né, muita coisa Não dá pra perder time de conversão aqui, deixa esse cara chegar na posição dele, nós vamos declarar essa guerra Vamos declarar essa guerra aqui, hello there, imperialismo, só vamos, vamos que vamos Provavelmente você tá aqui também, você vem pra cá, você vem pra cá e por enquanto é isso, hello there Vamos acabar com esses caras aqui, eu posso construir coisas, na verdade posso, agora eu não sei se vale a pena Cara, sério que você vai me dar 52 dinheiro a mais em raca? What? Isso aqui tá errado né, impossível isso aqui me dar 52 Como que isso aqui vai me dar 52? Não faz nem sentido isso aqui me dar 52 Goods Productions Modifier mais 1.8, porque... what? NERBY Merchant Republic Isso aqui tá errado né, ou eu transformei isso aqui num... não, não transformei isso aqui em Trade Company What the fuck? Ah, deixa eu olhar uma outra coisa aqui galera, que eu, se não me engano, Governing Capacity era um problema pra mim E de fato é, tá vendo? De fato, Governing Capacity é um problema pra nós Eu preciso clicar aqui, vamos clicar uma vez, hello there, e acabou Vamos dar uma olhada aqui de novo, Governing Capacity Hum, tá ruim, tá, então o que que eu vou fazer aqui galera? Eu estou pensando seriamente em transformar essa região de Alepo em Trade Company, maybe Deixa eu olhar se isso aqui tá tudo convertido, pra ter certeza Ciprus não está convertido, Ciprus é meu? Ah, não é meu De alguma forma, Ciprus é a Grécia What? Grécia? E aí, como vai você? Tá bom, eu vou colocar isso aqui todo em Trade Company Pra gente pagar menos Governing Capacity pra isso aqui Acho que isso aqui é uma boa, e talvez aqui também Agora, eis a questão, aqui tá tudo convertido? Não, não está, porque isso aqui é daquela região ali também, certo? Só até aqui, então aqui... acho que tá tudo convertido galera Acho que isso tá tudo convertido Até aqui, até esses dois pontos, vamos ver Até esses dois pontos, beleza, beleza, tá tudo convertido, ok Então eu vou adicionar isso aqui como Trade Company também E espero que isso seja o suficiente pra gente Ok, 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 what? Tem quebrar isso aqui Surrender aqui Simplesmente pegar todo mundo aqui e boa Beleza, conversões feitas Vamos continuar convertendo, nós não podemos perder tempo aqui galera Ruxa nele, senão todo mundo perde Não é bem assim não, não pergunta, só aceita É sempre assim, hoje eu penso, eu queria ter meus 13 anos de idade A vez que eu tenho hoje, provavelmente não estarei com a vida Tipo, eu não penso assim, tipo Ah, quero voltar pra minha juventude, sabe? Não é bem isso que eu quero Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje Com 20 anos de idade, cara Eu faria muita coisa diferente Tipo, muita coisa Tô com bônus máximo aqui, isso é importante olhar Isso é o bônus máximo, não é? Não, dá pra ter mais 8 de bônus Eu tenho 21 canhões ali, eu tenho que ajustar essas coisas depois Continuar convertendo coisas Bem importante a gente nunca parar de converter coisas Tipo, muito importante Isso aqui é um chamariz, tá? Isso aqui, a chance de aparecer alguém aqui e fazer... E matar esse soldado aqui é tipo enorme Infinita Mais coal em algum lugar Ok, ok, tamo junto Falando em coal em algum lugar Em carvão em algum lugar Vamos construir furnaces aqui, se eu achar Vamos lá, eu quero o cara da reputação diplomática dele Lens, reputação diplomática Tá da cultura correta? Não, não tá Calma, não, caia Caia, caia, caia Não tenho tempo pra perder com você, não Bamanis, acabou a coisa Ok, vamos lá Vocês ainda estão aqui perdendo tempo Bamanis, quantos exércitos vocês têm? Vocês têm 50k? Beleza, bengal 75 Quanto que eu tenho aqui? Menos do que isso Pera, what? Não, Missouri é protegido Ok Ai, sim Quantos exércitos eu consigo carregar aqui? 37 Cara, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado Pera aí, vamos construir mais 10 Não have ships Quero barcos, navios de transporte Thank you very much Vamos construir isso aí Você Esse cara aqui tem 60 Isso aqui tá correto Mas tudo bem Vamos lá pegar esses caras Eu quero deixar Vamos deixar aqui Um canhão pra trás Isso aqui dá 40 Se eu só posso carregar 37 E esses caras venham pra cá Esses caras provavelmente estão posicionados também Pra guerrear com alguém Por enquanto é Irizol deles Chief Consolidante Gastando muito Manpower Torrando Manpower Que não me agrada Tá, eu preciso de um líder aqui Qualquer líder Pode ser o seu São 20 regimentos E 29 regimentos 29 em Zua Whatever Revoltinha aqui Eu acho que esses caras não Vamos deixar lá Cuidar deles Pra eles Já que eu tenho um exército ali Isso aqui tá rolando Chief Consolidante aqui sempre Chief Consolidante Esse cara tá fugindo, né? Vamos pegar ele Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Beleza, é nóis Você venha Não consigo ir pra esses lugares Sério, pior que a boêmia ainda tem Desilhões de exércitos ali Ok, mais um lugar Pra Koal Krakow Loder Furnace É nóis Vamos continuar convertendo aqui, galera Beleza Vamos olhar os advisors Eu tô com o cara da disciplina aqui, né? Esse cara deveria estar level maior Ah, a gente tem um adaptation Da coisa correta Ok, só falta grana Mudei desses caras aqui Com sucesso Você vem pra cá Vamos continuar Convertendo coisas Beleza Vamos fazer o seguinte Você, Bamanis Eu quero Let us see O problema é que se eu atacar você Dele e Gujarati vai descer, tipo Babando em cima deles Se eu atacar Bamanis Logo em seguida Logo depois que acabar Dele e Gujarati vai descer Babando em cima dele Então tem Eu tenho um certo problema aqui Nada melhor que um aniversário Com World Conker Estamos juntos, Fábio Se queira Eu fico pensando Se não compensaria Declarar essa guerra A gente é mais cara Do que Kobeliz E daí Bengal decide Se ele entra ou não Eu acho que Talvez isso faça Algum sentido Cadê os navios? Tá aqui Perfeito Entra aí Atravessa pra cá Acho que aqui é o caminho mais curto Aqui você chega em dia 25 de fevereiro Aqui você chega dia 27 de fevereiro Não faz diferença Não tem diferença significativa Tá Você vem pra cá Deixa eu posicionar esses caras Eu preciso começar a mover Essa guerra aqui na Índia Aquela guerra ali Precisa começar a acontecer Ok A França tá espancando Os caras ali Tranquilo É nóis França Falando nisso Deixa eu olhar uma coisa aqui Eu cliquei pra Não Foi rebelde Less than one What? Desde quando eu tenho rebelde Ah É vocês né Ok Ufa Por um segundo eu achei que eu tava perdendo coisa aqui Sem ver É o que mais acontece Tá Depois dessa guerra aqui A próxima guerra É contra vocês Ou contra você É você em 36 Então é contra quem? Opa Ah Achei um cara aqui Trent Trent Áustria Frizzia E etc Vem Isso aqui é uma guerra interessante Salzburg Não Áustria Não E você Você também Milão Nuremberg E whatever Posso chamar todos esses caras de Kobeligerent Bem interessante galera Ó Frizzia E Lundenburg Todo mundo Kobeligerent Frizzia Tá aqui em cima E Nuremberg Tá aqui Deixa eu ver com quem que esses caras aliados Com meio mundo de gente Frizzia Também aliado com meio mundo de gente Hum Você Voltado de paz Você Esse cara aqui também é um candidato A Que eu declare guerra E nele vem um monte de gente Que daria Daria uma guerra interessante isso aqui né Beleza Vamos Posicionar nossos soldados então Eu vou guerrear contra esse cara aqui Provavelmente Tá galera Ah Você vem pra cá Você Vem pra cá Inclusive A própria Bohemia Tá te ajudando né Beleza Ah Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá na verdade Ok Você tá vindo pra cá Esse cara aqui também Eu vou descer Assim que possível Beleza Boa É o seguinte Me dá Todas essas coisas aqui Tudo Tudo Isso aqui eu não preciso Dá um route também Isso aqui tá maravilhoso Dá grana Sério? Ah Fala sério 245 pontos E uma overextension Tipo Enorme Ah O pior É que eu não posso soltar nitro agora Eu não posso alimentar nitro com isso Overextension gigantesca 122 Talvez Vale a pena Deixar algumas coisas aqui de fora Essas duas aqui E essa 92 de overextension Ok 92 de overextension É interessante Tá Mais um pouquinho Pra gente fazer esse tratado Ok Só que 92 de overextension Só é interessante Depois que eu terminar Esses cores aqui Tá galera Senão não adianta nada Por tanto dizer isso aí Ah Beleza Isso aqui tá acontecendo Vamos continuar Convertendo coisas One fate Sem converter coisas Não adianta Sempre converto Mesmo se precisar Só pra não ficar tendo os caras parados Fazendo nada Ah Eu acho que vale a pena What Eu deveria ter olhado aquilo ali O que que rolou Alguém trocou de copta Eu entendi correto Espero que não Tá Uma das coisas que eu quero ver também Que é uma mecânica nova do jogo É isso aqui Eu preciso ter um monthly income Pelo menos mil Pra pegar isso aqui Ok A gente chega lá Eu tenho que ter mais halfships Do que 250 Isso aqui Menos 20% Deliberate Desire Interessante E nós conseguimos ter 250 halfships É possível Nós não temos force limit Pra isso Ainda Mas daqui a pouco nós teremos São coisas passíveis De se conseguir Neste momento Quantos halfships eu tenho? 69 Uau Se que eu tivesse bem mais Tá bom E income de mil Estamos com 829 820 É 829 Correto Daqui a pouco esses incomes aí Também vai dar certo Então tá beleza Você tá sofrendo muito atrito Aqui Não gosto dessa ideia não Pega esse cara aqui de volta Talvez você pare de sofrer atrito assim Uma montanha né Aí não rola Vem pra cá Talvez aqui você pare de sofrer Esse atrito violento aí Que você tá sofrendo Galera pode declarar guerra em mim Beleza Eu preciso de sol De coisas aqui agora Interessante ter um cara de siege aqui De briga Beleza Você pode ficar aí até Deixa eu ver se esses caras Vocês tem coisa aqui né Outro ali Você vem pra ali Beleza E pegue um líder militar aqui Pode ser esse Beleza Ok Vamos preparar Pra aquela guerra ali Bengal É o seguinte meu querido Melhor você quebrar a sua aliança com Bamanis Não Bamanis é o seguinte meu querido Melhor você quebrar a sua aliança com Bengal Também não Que então Então sofram Uma das coisas que eu poderia fazer Seria soltar Vigianniger Aqui né Se bem que eu acho que eu já tenho Províncias de Vigianniger Ok Ah Tenho nove canhões aqui Não tem nenhum exército Vem pra cá E eu vou dizer pra você ficar Isso aqui é montanha né Isso aqui não é um bom lugar pra você se fazer Pera aí que vai Pera aí que eu já vou olhar isso Eu quero que você fique 15 barra 10 eu acho Também tá sofrendo atrito aqui né Isso aqui é montanha certo Yep E você tem três possíveis províncias pra ir Aqui é faz É Aqui Aqui não é Então menos mal E aqui Também não é Então na verdade você só tem Essa província pra vir Provavelmente você vai pra ali Então eu já vou ficar ali Pra pegar você Na defensiva Cores Outubro de 27 Meu Deus do céu Demora infinito Inclusive onde eu estou fazendo cores Tá Eu não Eu não vou guerrear contra esses caras aqui não Simplesmente que eu não acho Eu acho que não vale a pena Inclusive vou até pra uma posição defensiva aqui Se esses caras quiserem me atacar Deixa eu sair dali Por que que a Boêmia não quer me atacar? Se tá em Tec 26 Eu também não é? É exatamente Somente eu não entendo Por que que ela não quer me atacar Conversões feitas com sucesso Cara Isso aqui vai ser meio problemático Pra mim na verdade Eu tenho que pensar de um jeito Pra lidar com isso aqui melhor Deixa eu ver O preço do Governor Será? Ahn Não Acho que isso aqui não faz diferença Sinceramente não acho que nada Faça diferença Ahn Chief Consolidante já fez Com você Isso aqui é 20 Barra 20 Tá de boa Tá zoando né Mais alguém Usar os prestígios nesses caras Quem que é você? Júnior Sampai Tá aqui zoando Cara eu preciso anexar a França Isso é um problema gigantesco Anexar a França é tipo um problema enorme Beleza Quares feitas com sucesso Yes Ok Então vamos lá Me dê Todas essas províncias aqui Me dê todas essas províncias aí Beleza Faz core aí Unrash pra tudo quanto é lado Decide contratar o cara do Diplomatic Reputation É Esse lugar aqui vale bem a pena Lubeck pega 31 É Eu pegaria mais ou menos isso Ahn Eu preciso melhorar meu Trade Power nessa região Eu realmente preciso Humn Acho que a França é dona da maior parte desse Trade Power Eu acho que em Lubeck aqui é um bom lugar Vem pra cá Ok Vamos fazer mais grana Perder um Diplomata por um tempo Ahn Vai ser caro demais Cara Nem acho que vai ser tão caro assim não O problema é que vai demorar Tá vendo Novembro de 19 Então assim Preciso eu anexar a França? Não Porque eu tô tentando fazer um One Fate Não um 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 Tag Um Tag Na verdade O problema é o tempo Que vai levar integrando E querendo ou não A França é de enorme ajuda A França sempre ajuda bastante Uau A quantidade de soldados que o Gustavo Leonard tem What the fuck Parece que tem mais soldados que a França Inclusive A França por algum motivo tem um soldado França Você levou esse Tag Wipe? Tipo O Diplomata já é meio inútil Sabe? Vamos começar o processo de integração aí Vai Tipo Deixa lá França França tá ajudando infinito Cara Pensa num cara que ajuda Tá Deixa eu clicar Vamos clicar aqui Porque senão depois eu vou esquecer Deixa eu ver se eu posso clicar Não posso Eu tenho que melhorar minha relação com o Clero Não vou poder clicar por causa do Clero Isso aqui vai ser em 29 Daqui dois anos Ok Whatever Tá bom Não pode clicar Não pode clicar Let's go Quantos soldados você tem? 80k Quantos soldados você tem? 15k 53k Beleza Quantos soldados eu tenho aqui? 50 80 Eu não tenho muito mais Quer saber? Eu vou declarar guerra só em você Não vou colocar cobeligina aqui não É nóis Imperialismo Hello there É nóis Deixa eu forçar a marcha Beleza Vem pra cá Você venha pra cá Você venha pra cá E você venha Cadê o outro forte? Cadê o outro forte? Cadê o outro forte por aqui? Ok Você quer capital? Nope Pera What? Isso aqui é um forte? Forte nível 2 Ok Vamos lá Você tá em tech 24 Tech bem inferior a minha Acontece Essa guerra aqui eu só posso declarar Depois que esses primeiros Quares ficarem feitos Tá? Daí eu vou declarar Uma guerra não em você Mas Não em você Não em você Em você? Em você Pera aí Você não era garantido Pela Por esse cara? Você não tava garantindo alguém? Cadê a sua garantia? Tirou a garantia né? Seu inútil Mas eu preciso declarar Essa guerra aqui E daí eu vou colocar Todo mundo que eu puder Aqui como cobeligina De fazer uma guerra mundial Ok Como que tá? Governing Capacity Governing Capacity Governing Capacity Cadê? 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 Não Eu quero Ok Não quero universidades Exclusive Tá na época de construir universidades Não Eu quero Town Hall Posso construir Town Hall